Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E eu volto aqui hoje para mais um tutorial da nossa série de criação do jogo, onde eu vou passar passo a passo cada coisinha do RPG Maker. De repente, depois disso, a gente começa realmente a criar algo. Mas primeiro a gente precisa fazer o quê? Primeiro a gente precisa aprender. Então, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre habilidades, como é que a gente cria uma habilidade, como é que a gente define efeitos para essa habilidade, o dano da habilidade e por aí vai. Mas antes de chegar na parte das habilidades, eu quero falar um pouquinho sobre o vídeo da semana passada, onde nós falamos sobre o sistema de classes e tal. Lá eu defini, falei bastante sobre não usar classes padrões, não que usar classes padrões é um problema, o problema é deixar ela muito padrão, muito tipo básico do básico. Só que acontece que para deixar nosso jogo um pouquinho diferente, eu modifiquei as classes. Então, vocês lembram, nós tínhamos o guerreiro, arqueiro, o mago, o bardo e o bárbaro. Eram cinco classes. Nós continuamos com cinco classes, mas acontece que agora nosso guerreiro é um aventureiro, o nosso mago é um pesquisador, o nosso arqueiro é um explorador, o nosso ladino, estou confundindo o ladino com o bardo, o nosso bardo virou um músico, e o bárbaro um encrenqueiro. Eu meio que coloquei características relacionadas a esses personagens para que eles não fiquem exatamente com o nome que a gente sempre usa, mas que eles remetam a mesma coisa. Além disso, eu modifiquei aqui as curvas, como vocês podem ver, elas estão agora adequadas cada uma ao seu personagem. Aqui ele está com a habilidade de fugir, mas é que eu coloquei para testar. Tá, bora lá então. O que são as habilidades? São as técnicas que o nosso jogador, nossos personagens usam durante o combate. Elas podem ser divididas em categorias, e elas podem ser utilizadas tanto diretamente da aba de combate, dentro do combate, quanto no mapa do jogo. Nós vamos falar sobre os dois modos aqui hoje. Então, para começar, nós temos aqui dez habilidades já definidas, sendo que a primeira habilidade é a selecionada quando nós clicamos no botão atacar durante o combate. Então, se vocês quiserem, por acaso, fazer com que o ataque normal do jogo de vocês fique um pouquinho diferente, basta modificar esta habilidade aqui. A proteção é a mesma coisa. Quando clicamos em guarda durante as batalhas, é essa habilidade que será usada. Nós poderíamos modificar ela da forma que a gente quiser. Aqui nós temos duas habilidades, mais uma habilidade que basicamente são golpes duplos, triplos, quadruplos e por aí vai. Aqui é dois ataques e aqui é ataque duplo. No caso, esse aqui é um ataque... Deixa eu ver qual é a diferença. Ah, tá. Esse aqui ataca duas vezes o mesmo inimigo, e esse aqui ataca uma vez dois inimigos aleatórios. E esse aqui ataca três vezes um inimigo só. O que temos a habilidade de fugir, mas ela não é para o jogador, tá? Vocês lembram lá em Pokémon, quando a gente encontrava um Abra e tinha que jogar Pokébola nele, feito um louco muito rápido, porque senão ele ia fugir. É exatamente isso aqui. Então se vocês quiserem criar um personagem que é fujão, que durante a batalha ele foge em algum momento, é só colocar essa habilidade nele. Temos aqui o comando esperar, que é como se o nosso personagem esperasse para atacar no próximo turno. Esse comando esperar, ele está sem nada. Como vocês podem ver, não acontece nada quando a gente usa ele, essa habilidade. Mas é possível também colocar algumas coisas aqui, como por exemplo a habilidade esperar, ela recupera HP e por aí vai. Temos aqui o comando curar, que esse sim recupera o HP diretamente. O comando de magia, de fogo aqui, que vai causar um dano no inimigo. E faísca, que é tipo um raiozinho que vai causar dano. Daí vocês me perguntam, olha, mas está vazio aqui embaixo, não tem como colocar mais. Mesmo esquema do último vídeo. É só vir aqui e aumentar. Não aconselho vocês chegarem aqui e meterem o dedo no 9 e dar Enter, porque senão fica muita bagunça, tá? É melhor que vocês façam o seguinte, ó, tipo, tá, tem 10 magias, vamos pular para 50 por enquanto. Tá, então agora eu vou criar 50. Assim que eu criar todos os 50, vamos pular para 70 agora. E assim vai indo. Daí não fica aquela bagunça, aquele monte de coisa aqui. Claro, é mais questão estética do que propriamente outra coisa. Tá, outro detalhe aqui interessante é que eu esqueci. Pois é. Outra coisa, tentem planejar mais ou menos uma média de skills para o jogo de vocês. E levando em consideração aquela ideia de classes balanceadas, tentem imaginar mais ou menos uma média de skills para cada classe, tá? Para não fazer aquela coisa de que o mago tem 42 skills e o guerreiro tem duas. Daí, no fim das contas, as duas do guerreiro ainda são melhores que as do mago. Acontece bastante isso, já havia acontecido. Então tomem cuidado para que isso não ocorra muitas vezes. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui é que nós temos o tipo da magia. E eu estou mostrando isso primeiro, antes de mais nada, porque eu quero ir para outra aba antes de começar a mexer aqui. Aqui tem os tipos de magia, sendo ela mágica e especial ou nenhuma. Nenhum tipo também é possível. Tá, só que eu tenho como vir aqui em tipos, ó, e mexer nesta abinha aqui, ó, tipos de habilidades. Deixa eu estender um pouquinho mais. Dez. Tá, tipo mágico, tipo especial, tipo físico, que seja, tipo, sei lá, psíquico, nem sei escrever psíquico e estou me metendo aqui. Não sei, psí-qui-co. É assim? Não sei, se não for, corrigem aí nos comentários. Ah, tipo arcano. Beleza, agora tem vários tipos de magia, então vamos lá nas habilidades. E olha aqui, agora posso escolher as outras também. Isso é interessante para criar abas especiais para os nossos personagens, para não ficar sempre naquela coisa dos mesmos comandos, sabe? Aqui a gente consegue criar novas abas com mais comandos. Então dos 6 ao 10 ali eu não preciso, eu vou botar lá em tips, vou deixar só 5 aqui. Porque eu não preciso de tudo isso. Ok. Agora vamos aos detalhes. Aqui nós vamos colocar o nome da nossa habilidade, eu vou criar um, vamos criar um Kamehameha aqui. Kamehameha. Ok. Então esse é o nome da habilidade, aqui nós vamos escolher o ícone. Qual vai ser o ícone do Kamehameha? É esse aqui, claro que é esse aqui. Golpe Milenar do Mestre Kame. Ok. Agora nós vamos escolher o tipo de habilidade. O Kamehameha é um golpe especial. Ok. Vamos definir que ele é especial. Custo de MP, quanto de MP ele vai gastar? Vamos botar 15. Custo de TP, caso eu queira que essa habilidade custe MP e TP, ao mesmo tempo eu posso botar os dois. mas o que é TP? O que que acontece? Durante a batalha a gente pode usar o sistema de TP, que ele funciona da seguinte maneira, conforme a gente ataca com alguns golpes, com o golpe normal normalmente, ou com até algum outro especial que não gaste TP, é claro, a gente vai recarregando, vai enchendo a barrinha de TP. Conforme a gente recebe dano também vai enchendo a barrinha de TP. Então o TP é uma habilidade, uma pontuação que ela não é fixa, ela vai se alternando, sabe? Ela aumenta um pouquinho, tu gasta, ela vai aumentando conforme o uso, ela não tem, normalmente não é usado itens para encher ela, mas é possível fazer isso também. Só que ela é uma barrinha volátil, ela não é que nem um MP, que tipo, para recarregar é só com item, não tem show, esse aqui tu pode se preparar durante a batalha e carregar. Eu vou botar aqui e o Kamehameha custa 10 de TP também, ele exige bastante técnica e bastante energia. Alcance, eu posso fazer que o Kamehameha atinja um inimigo, nenhum, no caso aqui ele não vai ter um alvo, um inimigo só, todos os inimigos, um inimigo aleatório, dois inimigos aleatórios, três inimigos aleatórios, quatro inimigos aleatórios, um aliado, isso aqui funciona para outros tipos de magia, claro que uma magia de ataque não vai funcionar. todos os aliados, um aliado morto, no caso, se eu quiser fazer com que o Kamehameha ressuscite alguém, eu posso usar um aliado morto, mas não é a ideia. Todos os aliados mortos, vai fazer com que todos os que estejam mortos, sejam aliados, sejam atingidos, e o usuário, vai fazer com que acerte o nosso personagem. Eu vou colocar que o Kamehameha acerta todos os inimigos. E a ocasião, eu posso usar um Kamehameha durante o menu do jogo? Não, enquanto eu não estou em batalha, não tem porque usar um Kamehameha, posso usar na tela de batalha? Na tela de batalha sim. Então, ok. Velocidade, o que acontece? Nossos personagens já possuem a velocidade padrão deles lá, já está definido, fulano tem 10 de velocidade, ciclano tem 15, e por aí vai. Só que digamos que, por exemplo, quando lançando um Kamehameha, o meu personagem vai ter uma vantagem por causa da distância, ou por causa disso e aquilo, ele vai ganhar mais velocidade naquele ataque. Então, a partir do momento que eu clicar para lançar um ataque, e ele tem um bônus de velocidade, naquele turno, o meu personagem vai ter um bônus e vai conseguir atacar antes que os outros ou não. No caso do Kamehameha, eu acho que como tem toda aquela política de criação da bola de energia, eu vou colocar que ele dá menos 5 de velocidade para os nossos personagens. Então, quando usado o Kamehameha, o personagem vai ficar mais lento, porque ele demora a carregar. Então, vocês podem usar isso como uma referência. Aquele golpe que carrega muito para ser arremessado, ele talvez demore mais do que os outros para atacar. Ele vai ficar por último para atacar, porque é um golpe demorado. Sucesso. Qual é a chance de o Kamehameha funcionar? Existe alguma chance de falhar, de tipo, o personagem não conseguir usar o Kamehameha? Esse aqui vai ser o Kamehameha normal, o básico. Então, eu vou colocar que tem 90% de chance de dar sucesso. O que significa isso? Significa que, às vezes, o meu personagem não vai conseguir fazer o Kamehameha. Repetir, eu quero que ele use mais de uma vez o Kamehameha? Não, só um. Ganhe de TP. Eu quero que ele recupere TP depois que ele lançou o Kamehameha, lançou o Kamehameha, acertou, vai ganhar TP. Não porque o Kamehameha gasta TP, então não faria muito sentido eu gastar para ganhar. Tipos de acerto. Essa parte aqui é bem importante. No RPG Maker, nós temos dois tipos de acerto e dois tipos de evasão, sendo elas os físicos e mágicos. O Kamehameha é um golpe físico porque ele tem matéria, ele tem uma coisa existencial ali que tem como a pessoa se esquivar pulando para o lado. Caso vocês queiram criar uma magia que, por exemplo, ataca a mente da pessoa que, tipo, se o cara pular para o lado não tem como ele se esquivar, usem ataque mágico. Agora, se é uma coisa física, usem ataque físico. Qual é a diferença? De onde vai sair o cálculo para definir se o acerto foi dado ou não? Vai sair ou da taxa de precisão ou da taxa de precisão mágica ali. Não tem muito mistério. A gente consegue ver isso aqui, em traços, parâmetros, aqui, taxa de acerto, taxa de evasão, aqui, evasão crítica, evasão mágica. Ah, acerto mágico não existe, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, não tem. Eu achava que tinha, mas não tem. Não tem uma taxa de precisão mágica. No caso, o que vai diferenciar é que um vai atacar contra a evasão crítica, evasão mágica e outro contra a evasão, tá? E a taxa de acerto, eu não sei se se aplica a magias. Deixa eu ver. Apareça? Acho que não tem uma explicação aqui do que é cada coisa. Não. Então, essa eu vou ficar devendo para vocês, mas eu acho que ambas usam a taxa de acerto. Ok. E acerto preciso vai fazer com que todas as vezes ele acerte. O Kamehameha é um golpe físico, então vai puxar do golpe físico. Deixa eu ver o que ele explica. A mágica determina o acerto com base na taxa de evasão mágica do alvo. Então, ele só calcula pela taxa de evasão mágica do alvo. Determina o acerto na taxa de acerto do usuário. É isso mesmo. Então, ataque físico, primeiro vai calcular a minha precisão contra a evasão do inimigo. deu ok, acertou. Não deu ok, errou. E ataque mágico simplesmente vai considerar a evasão do inimigo. Quanto maior a evasão, mais chance ele tem de se esquivar, independente da minha precisão. A animação. A animação é o efeito o que vai aparecer quando eu usar esse golpe. Eu não sei se tem alguma coisa que eu vou usar acerto especial 1. Não sei o que é acerto especial 1, mas vai ser isso e pronto, ponto final. Então, aqui nós podemos criar novas animações e tal. Daria para criar uma bolinha de energia golpe, mas não vai ser o caso aqui hoje não. Ok, mensagens. Vai ser o que aparecerá quando o personagem usar. Vai aparecer vai aparecer assim enquanto ele usar o golpe. Aqui tem alguns padrões que a gente pode só clicar e já vai aparecer ali. Pronto, se eu quiser agilizar o processo. Tipo de arma. Ele pode usar com qualquer arma? Pode. E aqui tem uma pequena discussão com relação a tipo de arma. O que acontece? É muito legal definir que a saraivada de flecha só funciona com arco e flecha. Mas adianta colocar isso em um jogo que a única arma que o arqueiro usa é o arco e flecha? Adianta, né? Não vai fazer diferença. Ele só tem aquela arma mesmo, ele pode usar outra. Então, isso eu acho que é outra coisa que a gente pode aproveitar um pouco melhor do RPG Maker. Como, por exemplo, o arqueiro poder usar, sei lá, arcos e bestas. E daí vai ter técnicas só com o arco, técnicas só com a besta. Isso vai limitar um pouco as escolhas do jogador. Vai ter vezes que o jogador vai ter que usar uma arma mais fraca porque ele quer usar uma habilidade mais forte. E por aí vai. No guerreiro, acho que é o melhor lugar para a gente usar isso. Porque um guerreiro pode usar espada e escudo, um guerreiro pode usar uma lança, pode usar machado e uma infinidade de coisas. Então, acho que dá para liberar uma arma para uma habilidade para um equipamento e para outro não. Isso é bem interessante. Eu acho que a gente pode trabalhar melhor essa área aqui. No caso do Kamerameha, o personagem vai usar com as mãos limpas. Então, não importa. Não vai fazer diferença. Ok. Sem querer fechar, que digitar tudo de novo e transferir algo diferente por causa disso. Então, vamos para os danos. Lembrando que aqui na descrição tem um link para um vídeo que eu falei somente sobre fórmulas de dano. Por isso, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Eu vou falar meio por cima. O que acontece? Tipo de dano, nós podemos definir. Não necessariamente entendam que isso aqui é o dano. Isso aqui é o resultado final dessa habilidade. Porque nem tudo aqui é dano. Então, eu posso definir que não causa nenhum dano. Posso definir que é um dano HP. Vai alterar a barra de HP tanto do alvo. Independente de qual for o alvo. Aliado ao inimigo, vai alterar a barra de HP. Dano ao MP, vai alterar a barra de MP. Recuperação de HP, vai aumentar o HP ao invés de diminuir. Recuperação de MP, vai aumentar o MP ao invés de diminuir. Drenagem de MP, vai tirar o MP de um alvo e dar para o atacante, para quem desferiu o golpe. Drenagem de MP, vai sugar o MP de um personagem e recuperar no outro. A drenagem de HP e MP é bem difícil a gente ver. Normalmente, onde nós vemos isso é nos morcegos. É muito raro ter um morcego em jogo e esse morcego não usar drenagem de HP. Ele vai lá e morde o nosso personagem e suga um pouquinho do HP. Mas dá para a gente abordar um pouquinho melhor. Isso aqui é mais uma das coisas da RPG Maker que é pouco explorada. Então, se vocês quiserem aproveitar e criar, sei lá, uma espada que drena o MP do inimigo, é legal. Ok, então vamos definir que esse ataque, sendo o Kamehameha, que é um golpe, ele vai causar dano ao HP do alvo. Depois que eu escolhi o tipo de dano, eu posso escolher qual é o tipo de efeito, qual o elemento desse ataque. Sendo que, eu posso criar mais alguns lá na aba, aba tipos, que nem eu criei mais tipos de habilidade. Então, o Kamehameha, ele é um golpe mágico, em teoria, ele tem uma energia mágica, especial. Só que acontece que ele causa dano físico. Como assim o Kamehameha causa dano físico? Claro que ele causa dano físico, porque é um impacto que vai acertar o inimigo, vai empurrar, vai levar ele para longe, mas é um impacto físico. Ele não causa um dano psíquico, não causa chamas e por aí vai. Ele pode, talvez, sei lá, causar queimaduras por causa da sua energia? Pode, mas não é o caso. O que mais ele, o que está mais importante no golpe do Kamehameha é realmente o impacto que ele vai causar no alvo. É como se fosse um soco de energia gigante, mega poderoso. Então, ok, ele vai causar dano físico. E a fórmula? Aqui nós temos tanto o atacante como o alvo. Para definir o atacante, nós vamos colocar a ponto, deixa eu botar maiúsculo, minúsculo, aliás, a ponto. E aqui eu vou usar cálculos matemáticos. Por exemplo, eu quero que o Kamehameha seja três vezes o ataque do meu personagem, menos a defesa do alvo. Para isso, eu vou fazer o seguinte, três vezes, a ponto, representa o meu personagem, a TK, representa o ataque do meu personagem. Ah, mas eu não sei quais são esses a TK aí, o que é essas fórmulas aí. Caso vocês não lembrem, tipo, eu quero fazer uma coisa que envolva agilidade do meu personagem, como é que eu faço? Deixa o mouse aqui em cima, vai aparecer ali uma lista com todas as siglas. então, a TK é ataque, DF é defesa, mate é ataque mágico, MDF é defesa mágica, e por aí vai. Então, se vocês tiverem dúvida de qual das siglas utilizar, é só usar aqui. E ele, inclusive, explica que A é o personagem e B é o alvo. Então, por exemplo, eu quero fazer, só que eu acho que X não funciona aqui, mas o asterisco funciona. Deixa eu ver se tem em algum lugar aqui. É o asterisco, tá? O X não, esqueçam o X. Então, 3 vezes ataque, A ponto ataque, que é o ataque do meu personagem, menos B ponto, cadê meu ponto? DF. Então, o que acontece? Vai pegar 3 vezes o ataque do meu personagem e diminuir da defesa do inimigo. O resultado final aqui vai ser o dano, sendo que, depois que o dano foi definido, ainda existe a variação. O que é a variação? Ela vai pegar o resultado final. Digamos aqui, meu personagem tem 7, eu acho, de ataque, o inimigo tem 4 de defesa. Então, vai dar 21, que é ataque, vezes 7, vai dar 21, menos 4, vai dar 17. Desses 17, eu posso ter uma variação de 20%. 20% vai dar mais ou menos uns 3, 4. Ou seja, o ataque final, que era 17, pode oscilar tanto para 13, 12, aliás, é 13, 13, tanto para 13 quanto para 21. E eu posso aumentar ou diminuir essa variação. Eu vou colocar uma variação de 50%, porque, tem chance do Kamehameha pegar no inimigo e ele ir para longe e ele cair e empurrar para o lado batendo uma pedra. Tem chance de oscilar muito. O dano não é uma coisa tão precisa, a não ser que eu atire com ele no ar, ele vai reto, mas ainda assim pode variar esse dano. Acertos críticos. Tem chance de o Kamehameha causar um dano crítico muito absurdo, tipo, mais do que ele deveria, por exemplo, o dobro? Digamos que o Kamehameha, sei lá, tacou ele, cortou ele, acertou um órgão interno e daí ficou muito ferido. Ele se enquadra melhor em acerto crítico ou em variação? Eu acho que em variação. Afinal de contas, pode tanto acertar esse órgão, quanto pode não acertar nada de importante. Tipo, acertou na perna, queimou um pouco a perna por causa do calor da energia, mas não vai ser um dano crítico. E aqui é uma coisa que a gente tem que analisar com calma, né? Eu vou usar dano crítico para tudo? Não usa, não tem problema. Mas a gente também pode definir uma coisa um pouco mais realista e fazer, por exemplo, um Kamehameha não tem um dano crítico, ele tem uma oscilação grande. Em compensação, um empurrão, ele não tem uma oscilação muito grande. Tipo, não tem muita chance de eu causar mais dano simplesmente porque eu empurrei. Não tem um outro lugar que eu possa acertar um empurrão. Só que tem a chance de causar um dano crítico quando o cara caiu e deu com a cabeça numa pedra. Isso vai fazer com que ele tome um dano absurdo. Então, essa é uma parte de você analisar. Cada game é um caso e não tem uma regra aqui, tá? Então, se vocês quiserem fazer com que tudo cause dano crítico, façam. Se não quiser, também não façam. Outra coisa é que o uso de armas, por exemplo, como uma espada, pode causar sim um dano crítico. Porque pode, quando tu cortou uma pessoa com a espada, pode ao invés simplesmente cortar superficialmente a pele, acertar um órgão e por aí vai. Então, essa é uma parte tanto quanto complexa. Se a gente ficar discutindo aqui, a gente vai longe. Então, eu vou definir que não. Kamehameha não vai causar danos críticos. Agora, vamos para efeitos. Os efeitos, eles fazem com que essa habilidade, além do dano base que ela dá, ela ainda assim pode causar alguma outra coisa, como, por exemplo, um status negativo e por aí vai. Então, vamos lá. Dois cliques aqui. Vou botar um pouquinho mais para baixo, só para ficar mais fácil explicar para vocês. Então, aqui nós temos recuperar HP. Vocês me perguntam, mas agora há pouco tinha que recuperar HP lá em cima. Caso eu queira, é a mesma coisa, mas caso eu queira recuperar o HP aqui por cima, eu posso usar fórmulas. Como, por exemplo, eu posso fazer uma magia que recupera um tanto de HP conforme o poder mágico do meu personagem. Então, quanto mais poder mágico, mais dano vai, mais HP vai recuperar. Eu posso fazer uma magia que quanto mais vigor o alvo tenha, mais vai recuperar e por aí vai. só que eu também posso fazer com que essa magia tenha uma recuperação fixa. Como, por exemplo, sempre 10%, sempre 50%. Ou até mesmo em questão de números. Eu boto o zero aqui e aqui eu vou definir que essa magia recupera sempre 100, sempre 200, 300. Ou que recupere 15% mais 100 pontos. E por aí vai. Então, tem duas maneiras. Aqui é quando a gente quer um número mais objetivo e aqui é quando a gente quer um número que progrida com o avançado do nosso jogo. MP é exatamente a mesma coisa, tá? E TP também é exatamente a mesma coisa. Tem o ganho de TP aqui no... na conjuração. Só que o que acontece? Esse ganho de TP aqui na conjuração ele é para o alvo. No caso, esse personagem aqui que usou... Não é pro alvo, né? É pro usuário. O personagem que usou essa magia vai ganhar esse tanto de TP. E esse TP aqui é para o alvo, pro escopo aqui, pro inimigo, no caso. Então usem isso quando vocês forem usar um buff ou algo assim. Se vocês quiserem que recupere o TP. Lembrando, mais uma vez, porque eu meio que descrevei um pouco errado, o TP ganho aqui é o usuário quem usou a habilidade. TP adicionado através de efeito vai modificar o TP do inimigo, do alvo final. Sendo que eu acho que dá para colocar negativo aqui, hein? Não, não dá. Por isso o nome é ganho. Faz todo sentido. Tá. Estado. Estado são os famosos debuffs, como por exemplo veneno e por aí vai. Aqui nós podemos definir qual é a chance de um ataque, de um golpe desse nosso personagem causar um estado. Aqui eu confesso que eu me deparei com alguns impasses. Primeiro, essa questão aqui. Ataque normal. Ela não altera absolutamente nada. Eu testei porque é o seguinte, a nossa habilidade aqui por padrão vem com isso aqui, ataque normal 100%. Não altera em nada. nada mesmo. Eu testei tirando, colocando, o dano acaba sendo normal da mesma forma. Não sei o que ele altera. Eu acho que ele é mais para... É mais para definir que o ataque vai ser em partes normal ou em outras partes normal. Como por exemplo, eu quero que ele tenha um ataque normal de 50% e quero que ele tenha também um ataque que cause veneno de outros 50%. Eu acho que é mais ou menos isso. Vai fazer com que 50% desse ataque seja normal e 50% seja de veneno. Então vai calcular as chances para definir o que acontece. Ok. Só que aqui tem mais uma questão que eu me deparei com outro empecilho. O que acontece? Nós podemos colocar mais do que 100. Podemos colocar até 1000% de ataque normal. No caso, ataque normal não importa tanto, mas vamos por veneno como exemplo. O que acontece? Eu ataquei. Vai definir se o ataque acertou ou não. Vai calcular aqui em tipo de acerto. Acertou. Se acertou vai chegar nessa parte aqui. Ele vai definir se vai causar o veneno ou não. Sendo que, por exemplo, se eu coloquei 10%, tem 10% de chance de esse golpe tentar causar o veneno. Sendo que, depois disso, vai calcular tanto a sorte do nosso personagem quanto a sorte do alvo. Também vai levar em consideração as resistências do alvo. Caso eu queira que esse golpe seja tão forte, esse veneno aqui, que ele ignore parte das defesas, que ele transponda um pouco da sorte do nosso personagem podendo causar um veneno além do que o nosso personagem poderia, eu posso colocar acima de 100%. Talvez eu tenha me expressado de forma um pouco complexa, mas funciona assim. Nosso personagem tem uma defesa a resistências e tem também a sorte. Caso eu queira que esse veneno seja tão forte que ele consiga abater parte da resistência do alvo, é só eu botar mais de 100%. Então, claro, se eu coloquei uma resistência de 100% lá, que no caso é 0% de chance de receber tal debuff, não vai acontecer. Mas eu tenho um inimigo que tem 1% de chance de ser envenenado, se eu colocar aqui 1000%, esse 1% vai ser multiplicado. Afinal de contas, nós temos um veneno aqui que é muito mais mortal. Então, é interessante até criar um inimigo que tem 1% de chance de ser envenenado, só um boss, e que ele vai receber um dano legal de veneno por ter um HP alto e tal, e colocar um veneno que é mortífero contra ele, que é poderoso. E aqui nós temos, então, remover status, que serve mais para magias de buffs e tal, ou mesmo para criar aquela magia de cura, tipo uma exuna da vida. Ah, eu quero que a magia cure confusão, beleza. E vale lembrar também que para curar, por exemplo, morte, é só criar uma magia que cura nocaute. Isso vai fazer com que essa magia aqui ressuscite um personagem, tá? Então, ok, vamos para parâmetros. Adicionar buff vai fazer com que nós consigamos buffs de ataque ou defesa. Eu gosto bastante desse sisteminha aqui de buff porque ele é bem simples, ó, ele já tem os turnos ali embaixo. Sendo que os buffs no RPG Maker funcionam, esse tipo de buff aqui especificamente, funciona em duas camadas, a primeira aumenta em 25% o status desejado e a segunda aumenta em 50%, totalizando 50, tá? Ela não é, tipo, não vai somando. primeira 25%, segunda 50%. Sendo que não dá para buffar por cima disso, não tem como aumentar mais 50% por esse padrão aqui. Mas eu acho que já é mais do que o suficiente e é interessante também que, tipo, se tu buffar duas vezes o teu personagem, ele vai multiplicar para 50%, vai virar um buff do que. Então aqui nós definimos qual habilidade nós queremos que esse skill aqui buff. Por exemplo, depois de usar um Kamehameha, o meu personagem vai ficar com muita adrenalina e ele vai ficar com mais HP, ele vai ficar com mais ataque, por aí vai. Ou mesmo dá para botar um debuff. depois de usar o Kamehameha, ele ganha um debuff de 5 turnos no MP. Ele tinha 100 de MP, perdeu 25%, vai ficar com 73. E por aí vai. Remover buff vai fazer com que remova esse buff. Por exemplo, eu quero criar uma habilidade que quebra os efeitos positivos, é só colocar isso aqui. Remover debuff, a mesma coisa, uma habilidade que quebre os efeitos negativos, é só colocar esse aqui. E em outros, finalmente, nós temos aqui efeito especial de fuga. Esse aqui não funciona nos aliados, não tem como fazer só um dos aliados fugir da batalha, por exemplo, mas funciona nos inimigos. Caso tu queira fazer que um inimigo tenha uma habilidade que ao mesmo tempo cause um dano e fuja, dá para fazer. Aumentar vai fazer com que aumente permanentemente os status. Daí vocês me perguntam, por que Raiz eu criaria uma habilidade que faz com que eu consiga aumentar permanentemente os status. Eu ia usar toda hora na batalha. Aí que tá, não é para as habilidades isso aqui. Esse mesmo quadro aqui de efeitos, ele também fica lá nos itens. Então, caso queiram criar um item que quando utilizado, aumente em X o ataque máximo do personagem, por aí vai, é só usar isso aqui. Assim ele vai aumentar esse valor do personagem. Que nem tinha lá no Kotai Shaznag, que nem tem agora no Manelfo os... Eu não lembro o nome do item, mas tem itens que aumentam o HP e MP e tal. Então, aqui é um item que vai aumentar os parâmetros, que nem as proteínas, acho que do Pokémon. Aprender a habilidade, esse aqui é a mesma coisa. Ah, por que eu usaria uma habilidade que me ensina outra habilidade? Não é para isso. A ideia aqui é, por exemplo, um livro que ensina uma magia para um personagem, uma skill nova, por aí vai. Isso aqui é outra coisa bem interessante, que é pouco utilizada. O que acontece? Eu poderia definir, por exemplo, que o meu personagem vai ganhando habilidades conforme ele compra essas habilidades, gastando, sei lá, pontos de treino, alguma coisinha. Então, eu posso fazer com que, por exemplo, toda vez que eu lute contra um inimigo, eu ganhe um item oculto que é um ponto de treino. E depois eu posso ir lá no outro personagem e comprar habilidades novas. Acho que eu vou até fazer um tutorial sobre isso para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque eu acho que é uma coisa bem interessante. e evento comum vai executar um evento comum dentro desta habilidade. Usou habilidade e evento comum. Esse evento comum aqui é mais utilizado para habilidades que são usadas na tela de menu, não na batalha, tá? Mas dá para usar na batalha também, tipo, uma habilidade que daí evoca o evento menu, evento comum, aliás, e daí esse evento comum vai aparecer umas frases, uma coisa simples, não importa. Mas aqui a gente consegue executar um evento comum dentro da batalha. Dá para fazer até um contador, por exemplo, lá, quantas vezes os outros Kamehameha é só criar um evento comum que some mais um nessa habilidade toda vez que ela for utilizada. E é isso sobre efeitos, é isso sobre habilidades. Vale lembrar que aqui na descrição tem um vídeo falando sobre fórmulas de dano, tem aí explicando como a gente consegue adicionar uma variável, por exemplo, no dano, e por aí vai. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem tranquilo até de fazer isso comparado aos outros, mas tem muita coisa que a gente consegue abordar aqui nas habilidades que com certeza vai enriquecer muito nossos jogos, então peço de coração que vocês analisem bem como melhorar os seus jogos nesse quesito aqui. Não deixem só os monstros de vocês só com uma ou duas habilidades e na maioria das vezes só com ataque sem aquela inteligência artificial um pouco mais elaborada. Tentem não criar muitas habilidades parecidas e se criarem habilidades parecidas tentem ainda assim criar um leque maior de opções dentro delas, como por exemplo, ah, eu tenho 15 ataques diferentes mas tudo causa dano físico, então vai lá e coloca que um causa sangramento, outro causa envenenamento, por aí vai. Esses efeitos aqui eles são aplicados tanto na aba de habilidades quanto itens, armas nós trabalhamos com traços e armadura com traços também, aqui traços também, então só em habilidades e itens, dá para criar os itens seguindo esse mesmo padrão. Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de itens aqui mas esse é um vídeo bem curtinho, da mesma forma espero que vocês assistam e gostem. Então é isso, forte abraço, não esquece de deixar aquele link caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se não ajudou comenta aí o que mais que eu poderia fazer por vocês e é isso, nos vemos no próximo vídeo e fui!